A nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo, sustentável, solidário, generoso e alegre. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. Como não me canto de repetir, o Brasil está de volta. Retomamos uma robusta e renovada agenda amazônica com ações de fiscalização e combate a crimes ambientais. Ao longo dos últimos oito meses, o desmatamento na Amazônia brasileira já foi reduzido em 48%. Esse encontro aqui é o renascer de um novo tempo na relação Estados Unidos-Brasil. Uma relação de iguais, uma relação soberana, mas uma relação de interesses comuns em benefício do povo trabalhador, do seu país e do meu país. Em todos estes foros, pode estar certo que nós estaremos trabalhando e tentando criar condições para que todos os governantes do mundo aceitem um protocolo como esse que estamos assinando aqui, porque todo ser humano, homem ou mulher, preto ou branco, tem direito ao trabalho do defente. Eu sei que a China também está fazendo muito investimento em energia renovada e nós poderemos construir parceria para que a gente trabalhe daqui pra frente. um não não isso é Obrigado.